Bem-vindo, pessoal, a mais um Encarando a Cozinha. Hoje eu vou preparar para vocês a nossa batata recheada, vencedora da última enquete da nossa página no Facebook. Espero que vocês gostem. Eu sei que está um pouco atrasado, me perdoem por isso. E eu vou encarar essa receita. E aí, vai encarar? Então, pessoal, essa receita é muito simples. A gente vai no micro-ondas. Depois vamos usar ali o fogão só para fazer uma preparação do recheio. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar a batata. A batata tem um dedo um pouquinho maior, também é roxa. Então, vamos lá. Poner o garfo e fazer furos nela. O que é que a gente vai furar ela? Porque eu vou botar ela no micro-ondas para sair o vapor e cozinhar. Vocês vão ver uma macete aqui. Eu vou enrolar ela num prato com papel filme. Então, pessoal, agora é muito simples. A gente pegou a batata aqui. Ela já está furadinha. Eu vou fazer duas batatas porque eu botei no prato. E aí, agora, vem a manha. Vamos enrolar essa batata aqui, ó. É papel filme. Me dá, ó. Nosso flip 360 aqui, né, ó. Não importa, né? Eu dando lugar de papel filme, é sempre complicado mexer, tá? Vamos lá. Dei uma roda aqui e agora eu vou passar no outro sentido. Fica bem... Detadinho. Eu vou mandar para o micro-ondas. Micro-ondas. Isso varia muito de micro-ondas para micro-ondas, né? Então, aqui eu vou deixar 5 minutos. Vou testar. Se precisar, eu boto mais 5. Mas daí pode ir adicionando de 2 em 2 minutos. E eu acredito que deve dar no máximo uns 10 a 15 minutos, talvez. Vamos lá? Potência máximo. E aí, daqui a pouco a gente volta, vamos fazer a abertura da batata. E, com isso, agora vamos para o fogão para fazer o recheio. Enquanto passamos agora, vamos para o fogão. Então, vamos pegar aqui a frigideira, que já está aquecida, botar o nosso chouriço, e parte. O chouriço já chegou ao nosso ponto, vamos separar ele aqui. Aproveitar essa gordurinha que já está saborizada. Se vocês pediram um gordurinho, eu estou fazendo um gordurinho. Vou tacar um bacon. Becãozinho agora, dá aquele charme especial, e vamos usar para decorar também. Vamos pegar agora a batata no micro-ondas. Ela está meio quente, eu falei que ele machuou a bolha no prato. Está bem quente, eita. Vamos lá? Nesse momento, muito cuidado, muito cuidado. Segure aqui e fure a bolha para o fogo. Segure com o garfo, para fazer muito vapor. Fure a faca. Vamos ver. Está bem macia. Agora, muito cuidado também. Vamos... Então, pessoal, agora já liguei o forno, deixei pré-aquecendo, e vamos preparar a batata. Além disso, está quente, senão tome cuidado para não se quimar. Peguei aqui uma folha de papel alumínio, coloquei o meio, vou cobrei uma ponta, librei a outra. Aí, fechei ela, fechei ela como se fosse na altura do meio da batata, fechei ela como se fosse um pacotinho, está vendo? Aí, aperta as pontas e vira, dá aquela torcida, vai ficar um pouco de uma embalagem para a batata. Vou para baixo, fica um pouco menos quente, e isso consegue manter firme a batata quando você trabalha com ela. Agora, uma faquinha pequena, ponta fina melhor, só passa ela na diagonal, um lado, na diagonal do outro. E vamos, com uma colher, tirar a tampa dela. Ela fez um vale aqui. Então, tem que cavar ela aos poucos. Não joga fora essa batata que vocês estão tirando, porque é ali que vai fazer o recheio. O recheio está bem quente ainda, gente, pode ver, coloca a massinha que está saindo, está bem quente. Agora é bem delicada, aquele da batata. Aqui é a terra da batata, tem 10 milhões de tipos de batata. Na Irlanda. Fiz uma cavidade, que é onde eu vou colocar o nosso recheio, depois. Fiz um buraco aqui, onde a gente vai colocar o nosso recheio. Agora a gente vai preparar a batata, aqui com um quadrilhinho de manteiga. Você pode passar aqui, assim, com o dedo mesmo. Vamos brusar. E aqui também. Você vai deixar ela mais molhadinha na hora que você for comer. A batata que a gente tinha guardado vai virar o nosso recheio. Então, tem bastante batata aqui. Vou pegar, jogar todo o chorizo. Metade do bacon, metade do bacon, nosso recheio verde. A verdade é que tem uma cebolinha aqui. O cream cheese. Vamos mexer esse bagaço. Vamos mexer esse bagaço. Vamos... Vamos... Colocгли... O que senão? O que? 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 porque ele tá misturadinho, fica bem homogêneo agora vamos rechear pegar uma colher e preenche a colher da batata aqui eu falei do cream cheese eu to utilizando cream cheese porque aqui a gente não encontra requeijão na minha opinião o requeijão vai combinar muito mais com essa receita que o cream cheese vai muito do seu gosto na verdade mas essa é a minha opinião então as batatas já ta recheadas vou dar uma arrumada aqui que ta bem bonitinho vou pôr o queijo antes vou pôr um um beijo aqui pra ficar chiquitoso e queijo o queijo tem a mussarela ralado nada especial agora o tempo de forno é só pra derreter queijo e ta pronta nossa batata recheada vamos lá no forno então pessoal pronto nossa batata recheada espero que vocês tenham gostado da receita se gostou dê um joinha aqui embaixo compartilha todas as nossas redes sociais e agora vamos dar licença que eu vou ter que degustar essa delicinha e moar então até a próxima valeu e vamos lá vamos lá vamos lá